A CIDADE NO BRASIL 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 NA TUSCO CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL MAC emails While OVER ANDRES SESAN 건 Yeah Vamos lá. Vamos lá. Gente, que menino bagunceiro. 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 Então, gente, ó. Ó, já limpei a mesa. Limpei o fogão. Só não mostrei, mas o fogão aqui já tá limpinho. Ó. Já tá limpinho. Agora só vou fazer uma gelatina. Esse daqui, ó. Ó, framboesa. Eu tenho esse pacotinho aqui. Então, vou fazer. Agora só vou... Limpar ali, ó. Tirar a poeirinha dali. Aí, depois que eu fizer a gelatina, eu vou... Lavar essa loucinha aqui. Enquanto a água tá aí no fogo, eu vou limpar aqui logo. E aí, depois que eu fizer a gelatina, eu vou... Então, gente, ó. Tive que parar ali pra poder fazer logo essa gelatina. Então, gente, ó. Já dissolvi. Acho que é assim que se fala. Dissolvi tudo. Dissolvi tudo. Agora vou colocar um pouquinho de água. Gael tá fazendo manha ali porque ele vai tomar banho. Quer dormir. Vou colocar um pouquinho de água. E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente Coloquei aí Aqui tem um pedaço de bolo Tá bonito Agora vou terminar de Botar essas coisas ali Porque você não está aqui Isso tem muito tempo Se eu puder ir ao lado de você Eu vou, eu vou Quando nada realmente importa É tudo que eu quero fazer Eu espero que você seja bem E eu vou ver você Se eu puder ir ao lado de você Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou We talk on the phone Every night Love to hear your voice Not sleeping well And I know that you're right But you should know it Tchau 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 Então gente, o Vitor saiu da escola cedo, 10 horas, né, aí tá aqui tomando o lantinho dele da manhã Eu já lavei a louça toda, lavei, sequei, guardei E aqui é uma carne, é um bife que eu tirei, botei na água pra poder fazer pro almoço Então tá tudo ok aqui Então gente, ó, já passei pano na casa todinho, limpei tudo lá pra dentro, né, só não mostrei Já varri aqui, já passei um paninho, agora eu vou passar outro pano aqui, ó Com esse amaciante que fica cheirando a casa o dia inteiro Esse amaciante deixa a casa muito cheirosa A casa fica um cheirinho agradável o dia todo Eu já passei um pano pra poder limpar debaixo das coisas, né, agora eu tô passando esse paninho com esse cheirinho Então gente, ó, já passei um pano pra poder limpar Gente, ó, já passei um pano pra poder limpar Tchau. Prontinho, gente. Terminei. Casa toda limpa, toda cheirosa, graças a Deus. Eu tô gostando muito. Eu sei que amaciante é pra botar em roupa, né, gente? Não o chão de casa. Porque pra passar no piso de casa tem o desinfetante, né? Só que esse Downy, a casa fica maravilhosamente cheirosa. Cheira o dia inteiro, gente. O dia todo com esse cheirinho incrível. Então, gente, ó. Já tem aqui, ó. O almoço só esquentar. Vejam que tá fresquinho, que eu temperei ontem. Aqui sobrou arroz, sobrou macarrão e sobrou bem só, acho que, o pé da galinha. Aí sobrou quase nada. Então, eu vou... Eu vou fritar essa carninha aqui pra gente poder almoçar, né? E é isso. Então, gente, ó. Já fritei minha carne. Já esquentei o almoço. Agora, tô aqui colocando uma farinhazinha pra poder almoçar. Servidos. Você tem que querer? Não, mas não tem. Não, mas não tem. Não, tem que querer. Vai faltar muito pra coelho, vai. Tem oito. Mudou de cola? Não, sim. Não. Vamos lá. Vamos lá. Agora, agora, agora. Vai dar 4 horas da tarde. Vai dar 4 horas da tarde, gente. A hora que eu acordei. Mas tá bom, né? A casa tá toda organizada. Dá um tempinho bom, um friozinho bom, gente. Aí vai encerrar o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. Tô fazendo o meu máximo pra gravar pra vocês, né? Porque confesso que eu não tô muito animada. Mas mesmo assim, gravo, né? Com maior amor, com maior carinho. Porque sei que tem muita gente que gosta. Muita gente também não gosta. E nós estamos nesse mundo não é pra agradar a todo mundo, né? A todos. Porque nem Deus agradou quem dirá nós mesmos, né? Como que vamos agradar todo mundo? O mundo inteiro. Se Deus, que era perfeito, não agradou, nós que somos falhos, não vamos agradar, né? Mas é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.